Neste vídeo, veremos tudo o que você precisa saber para executar Reveal para a flatoxina extração por etanol. Este kit permite que os usuários analisem o milho rapidamente para a presença da flatoxina. Esta apresentação serve apenas como um guia visual dos materiais escritos fornecidos com o kit de teste. Para garantir a precisão no desempenho deste teste, leia e siga as instruções na íntegra. Lembre-se, é importante usar boas práticas de microbiologia laboratorial. Isso inclui o uso de equipamento de proteção e a garantia de que estes estejam funcionando corretamente e calibrados de acordo com as políticas do seu laboratório. Cada kit contém suprimento para testar 25 amostras. O kit inclui tiras de testes, recipientes para amostras Reveal e um frasco de diluente de amostra. Para realizar o teste, você também precisará um triturador AgriGreen ou BUN. Uma balança com capacidade de pesar 10 gramas, precisão de 0,1 gramas. Um cronômetro. Um soporte para os recipientes Reveal. Proveta graduada de 50 mililitros. Solução de etanol a 65%. Pipeta de 100 microlitros e 500 microlitros e ponteiras. Recipientes para coleta de amostras e tampas. Tubos para coleta de amostras e tampas. Mantenha as tiras de teste dentro do tubo para permanecer en secas antes do uso. Os kits deverán ser armazenados em temperatura ambiente até o momento do uso. Não utilize os componentes do kit além do prazo de validade. Asuma que todos os líquidos e materiais de laboratório estejam contaminados com aflatoxina. A Neogen recomenda luvas e outros itens de proteção, embora não sejam utilizados durante o teste. Certifique-se de seguir as políticas da sua empresa. Evite contaminação cruzada utilizando vidraria limpa para cada amostra. Para preparar a amostra, comece por reunir todos os materiais necessários para o teste. Se não estiver a utilizar a solução preparada da Neogen, prepare uma solução de etanol a 65%, misturando 6 partes e meia de etanol de grau ACS com 3 partes e meia de água destilada ou ionizada para cada amostra. A amostra a ser testada deve ser coletada com as regras de coleta reconhecidas. Consulte o protocolo da amostragem Gipsa ou entre em contato com um representante da Neogen. Obtenha uma amostra representativa e triture 100 gramas para que pelo menos 95% da amostra triturada passe por uma peneira com malha 20. Elas devem ser aproximadamente do tamanho de partículas de café instantâneo. Combine 10 gramas da amostra triturada com 20 mililitros de etanol a 65%. Agite vigorosamente manualmente ou por meios mecânicos por um minuto. Deixe a amostra repousar e depois filtre com um filtro seringa ou papel Wattma número 4. Também é possível pipetar um mililitro da amostra em um tubo de de microcentrífuga de 1,5 mililitros e centrifugar por um minuto. Coloque a quantidade adecuada de recipientes para cada amostra a ser testada no soporte Reveal. Adicione 6 microlitros do diluente da amostra ao recipiente da amostra. É importante certificar-se de que a punteira esteja totalmente carregada com líquido e que não tenha bollas de ar antes de dispensar o mesmo no recipiente. Utilizando uma nova punteira, adicione 500 microlitros do diluente da amostra ao recipiente da amostra. Misture pipetando para cima e para baixo 5 vezes. É importante misturar completamente. Coloque uma tira de teste Reveal para a flatoxina em cada recipiente da amostra com a extremidade voltada para baixo. Deixe a tira no recipiente da amostra por 3 minutos. Remova a tira de teste do recipiente após os 3 minutos de incubação. Se uma linha se formar na zona de teste e outra linha se formar na zona de controle dentro de 3 minutos, a amostra contém menos de 20 partes por bilhão da flatoxina e é uma amostra negativa. Uma amostra negativa pode ser determinada assim que duas linhas sejam visíveis na tira. Se após os 3 minutos não houver linha visível na zona de teste, mas houver uma linha visível na zona de controle, a amostra contém pelo menos 20 partes por bilhão da flatoxina e é uma amostra positiva. Se não houver uma linha na zona de controle, o teste é inválido e a amostra deve ser testada novamente com outra tira. Os resultados devem ser lidos dentro dos primeiros 30 segundos da incubação. Os resultados observados após 3 minutos e meio podem ser imprecisos devido ao longo desenvolvimento do dispositivo. Entre em contato com um representante da Neogen em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre este ou qualquer um dos nossos produtos. Teste com confiança. Teste com o Neogen. Obrigado por assistir.